Olá os caos e olá os mais agitados! Gente, como é que vocês estão hoje? Porque eu tô maravilhosamente bem... Bom, gente, hoje eu tô aqui pra reagir com vocês. Se vocês já viram, você vai vir aqui comigo. Porque se você nunca viu, você vai vir comigo. Porque se você já viu, você também vai vir comigo. Porque hoje você tá aqui pra você me ver reagindo ao clipe da MC Melody. Como é que é o nome? Vai repor! Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Aqui, os meus computadores. Ó, ó, ó. Viu? É da Apple. Ai, meu Deus. É meu, né? É da Melody. O meu Instagram é babadosecretoofc Vai tá aqui na descrição. E a underline... Rita Lavalê underline. Isso. Isso. Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Parece aqui, né? Uma introduçãozinha aqui das chiquititas. Ai, meu Deus. Vocês já malharam? Foi isso? Parece. Parece que foi isso. Mas é bom. Ó, aqui ela saiu do banho, pelo que eu entendi. Parece de EVA, não parece? O que que é de EVA? O que? Sabe aquele negócio que você faz colagem? Ah, GVA. Com quadradinho de... Como é que é o nome? De espelhinho. Tá, aqui dá pra você ver? Ai. Eu acho que era pra esse negócio luxuoso, mas não rolou. É, não rolou. É. Não rolou. Não rolou nada luxuoso. A Melody tá assim meio saindo do banho, né? Ela sai do banho de maquiagem, né? De maquiagem, né? Você viu a sobrancelha dela? Que coisa, bebê! Ah! A bota vermelha que você falou. Não tinha pra ver. Hashtag eu uso o salto da Renner. Hashtag eu uso o salto da Renner. Eu quero o din-din! Eu quero o din-din! Olha, o quarto dela parece que eu. Do salto da Renner. Tipo... Gente, a Melody tá bonita! Ela colocou a parede, né? Ela é bonita, gente. Ela é bonita. Olha a Poké que lacrando! Mas Poké também foi lacrando a escada, bebê! A escada não é só pra descer, não. Olha aqui, ó. Também lacrando aqui também, ó. Próximo clipe da Melody vai... Qual é o seu sobrenome? Não sei se é seu sobrenome. Babá do secreto. Dig, dig, ting. Caí que babá do secreto. Sobrenome. Ela chegou aqui numa mesa, assim, com chapéu. Abriu a portinha azul. Entrou a galerinha aqui. Ó! Abri a porta pra estranha, meu amor. Não dá certo. Não pode. Ó, dig, dig, ting. Você tem vizinho, não tem? Tem. Queria que dê essa bota dela. Não sabe ideia. O que é? Vamos lá. Não tem uma parecida na Renner, galera? Tem. Tinha na Renner. Não é igual na Renner. Ela comprou na Renner. Eu tenho uma meia... Uma meia igual a essa. Olha! Tem coreografia. Vamos aprender a coreografia? Próximo vídeo de Caíque e ele dançando essa coreografia. Exatamente. Bora. Vai. Gente, Melody também é cultura. Vai rebolo. Vai rebolo. A música fica repetindo, né? Mas... Ah, não é chata. Ela tá sem tipo... Vai lá, casa, dê papel, né? Salto da Renner. É lindo, meu amor. Aceita. Salto da Renner. Salto da Renner. É mais bonito do que muitas inimigas. Ela tava muito feliz naquela hora. Aceita. Salto da Renner. Também é cultura. Um beijo, gente. O que vocês acharam no clipe? Comenta aqui embaixo. Essa daqui é a Rita. Oh my God. Oh my God. Minha amiguinha. Puta, que pariu, Caíque. Minha amiguinha. Caralho. Ai, pode falar caralho no seu canal? Pode. Um abraço. Com certeza pode. E essa daqui é minha amiguinha. Sofia. Gente, olha como. Você tortura a gente, cara. Vem aqui, amigo. Minha amiguinha. Gente, fala help assim, baixinho. Aí vão criar a hashtag. Oi. Save Rita e Sofia. Save Rita e Sofia. Help aqui. Beijo, amores. Nossa. Ui, que nojo. Segue o nosso Instagram. Eu tô ligando. Um beijo. Um beijo.